Fogão de lenha Prepara as traias de pesca, vamos descer pra lagoa Pra não espantar os peixes e deixar lá em cima as patroas Pode acender a churrasqueira, a vara já tá envergada O almoço vai ter mistura, tá aqui na ponta da vara Pode chamar os vizinhos e os amigos que quiser Vem contar umas mentiras na roda de tereré Aqui recanto do lago, cercados por natureza Nem olhamos pro relógio, em meio a tanta beleza Macarro grita no galho, solta a voz do bem te vi E a garça fica na espreita de olho nos lambari Nas noites enluaradas, em volta de uma fogueira Com viola bem ponteada, brilham mais forte as estrelas Inspiração vem do fundo, quando lembra quem partiu Tocamos modas antigas que um dia alguém já pediu E quando vamos pra cama, galo canta é madrugada Pra fazer a vigilância, soltamos a cachorrada Fuba, café e polenta, deixa a casa bem guardada Junto com a mão de Deus, nossa noite é abençoada E quando vamos pra cama, galo canta é a casa em uma fonte Música Legenda Adriana Zanotto